Música Caros Henrique Zagueira do Botafogo Queria que você falasse, o Botafogo hoje tem um elenco muito jovem, né? E mesmo assim tem sido destacado no campeonato Inclusive tem a melhor campanha de todos os times que disputam a Copa Paulista Então quer dizer, é bom ou é ruim ter um grupo tão jovem assim? O Botafogo está indo contra o comum? É, boa tarde, como você falou, né? É um grupo bem jovem Um grupo que vem do ano passado, da base do ano passado Acho que é bom, né? É bom ter esse entrosamento Claro, tem o teu experiente, né? Como Augusto, Igor Mas a molecada está dando conta, né? Acho que a gente pega os times aí e corre bastante Mas acho que não tem mais esse de molecada, né? Acho que cada um tem o seu foco Já dentro da competição cresceu, né? Então, acho que acabou esse daí de molecada Quais anos você tem? Eu tenho 20 20 anos, é garotão ainda Agora, qual que é o lado ruim? Você falou o lado bom, tal, que corre bastante, tal Nas partidas contra os adversários E o lado ruim de ser muito jovem? Às vezes peca um pouquinho pela inexperiência O que você pode contar pra gente? Acho que não tem um lado ruim, né? Mas acho que não pode deixar subir a cabeça, né? Acho que é achar que está bom Porque você é jovem, cresceu Algumas pessoas falam que Quando chegar a hora da pressão É porque é jovem Acho que não pode pecar nisso daí, né? Acho que não tem idade Quando entra em campo É cada um ali Cada um tem seu papel dentro de campo Acho que é isso daí Carlos, como é que vocês receberam a notícia Do adversário, o São Bento Um time que fez uma campanha Foi a primeira, vai devido a cartões amarelas Na primeira fase Cartões vermelhas E na segunda, classificou na última rodada Já tem passado alguma coisa do São Bento? Você já viu? Você particularmente já viu algo Do próximo adversário do Botafogo? Não, eu acompanhei o resultado do jogo deles Foi 10 a 0 Ainda não O Ferreira ainda não passou pra gente, né? O próprio Kaique tem conhecido lá Ele vem falando Mas ainda especificamente a gente não tem O Ferreira vai, o Ferreira com os coutes Que são os que passam os jogos pra gente Acho que vai passar E pra ver, né? Tem que estudar o time deles Acho que isso daí é uma fase É uma fase de mata-mata Então é bastante importante estudar os adversários Botafogo tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais? Tendo por dois a zero Tendo por dois a zero aqui Classifica ou por dois resultados iguais Um empate no caso Mas como, por exemplo No último jogo contra o Daniel Barbarense O Botafogo não precisava do resultado Mas correu atrás dele o tempo todo Serviu de alguma coisa? Você não jogou Mas viu que, pelo menos, serviu de experiência Pra que essa vantagem do Botafogo Pode ser administrada Caso haja alguma Alguma coisa de errada Na em Sorocaba, por exemplo? É uma vantagem que a gente criou A gente fez uma campanha boa Mas acho que não pode deixar isso daí Porque acaba atrapalhando Se jogar por um empate Acho que não Todos os jogos a gente buscou a vitória Buscou os três pontos mesmo fora de casa O nosso time vem fazendo uns belos jogos fora de casa Então acho que é isso Claro, tem a favor dos dois empates Mas é não preocupar nisso daí Acho que isso daí pode acabar atrapalhando Os dois empates Caso aconteça, claro O empate é nosso A gente tem que jogar com o resultado na mão Não é mais Vamos sempre buscar a vitória nos dois jogos Primeiro lá fazer o primeiro jogo Que é o mais importante E não deixar pra ter que brigar aqui Acho que é isso A equipe tá bem focada pra esses jogos E vamos com tudo Música 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 Música